Olá, o Valeu Valê está no ar, seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial. O estado de Goiás possui o quarto maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 21 milhões de cabeças. São cerca de 120 mil propriedades rurais que se dedicam à agropecuária e fazem do estado um dos principais produtores do país. A nossa equipe percorreu o Vale do Araguaia fazendo uma série de reportagens para o programa e hoje nós vamos conhecer o trabalho realizado pela agropecuária Carnil Vicentini. Roda a VT. Faça chuva ou faça sol, a lida no campo não pode parar, afinal a fazenda é um negócio e como todo negócio tem que dar lucro. É aí que entra a Valê, uma empresa brasileira preocupada em levar soluções para o homem do campo e em crescer com o agronegócio brasileiro. Nós viemos até São Miguel do Araguaia para mostrar como a Valê faz a diferença nos resultados obtidos pela agropecuária Carnil Vicentini. Espia aí! Nós estamos aqui na região de São Miguel do Araguaia, estamos aqui na fazenda Lambari, temos outras fazendas que é a fazenda Mata Azul, trabalhamos com gado de elite e comercial, nós mexemos com média de 2.500 cabeças, a boiada está excelente, está bonita, como se diz, é esperar por Deus para mandar chuva para nós e sair pasta e fazer o serviço. No gado Nelore, aqui na agropecuária Carnil Vicentini, eles têm dois focos bem definidos, né? O primeiro é a seleção do gado Nelore de elite, eles trabalham bastante com a fabricação de tourinhos, né? Que são bastante valorizados na região e também investem na parte de cruzamento industrial, com o cruzamento entre as asas Nelore e a Berdim Angus. Nos dois tipos de criação, aqui na região o gado da agropecuária Carnil Vicentini é bastante valorizado, qualquer que seja o preço da rouba, sempre são comercializados bezerros, nuvilhas, aqui, cerca de 25% a 30% a mais do que o preço normal da região. E isso é resultado de um investimento muito bem feito que a fazenda faz nos três principais pilares da criação, né? Genética, nutrição e sanidade animal. E nessa parte de sanidade animal, a Valer está junto com a fazenda, sempre proporcionando tudo o que a fazenda precisa para garantir a saúde dos animais aqui da propriedade. Há dois anos nós vem trabalhando firme aí com a Valer. Temos o Viltro que dá assistência para nós, né? Em termos de veterinária e tudo o que a gente precisa fazer, né? A gente liga para ele, pede uma informação, ele passa para a gente, faz o treinamento, chega aqui, senta com nós todo mundo aí, nós traz o outro pessoal lá da outra fazenda, Mata Azul, vem, senta todo mundo aí, ele conversa, dá uma palestra, explica como é que tem que ser feito, né? Pois é, moçada, está chegando agora, né? Iniciando o manejo da vacina, mês de novembro, campanha de vacinação contra a febre afetosa. E nesse treinamento de hoje, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que é de extrema importância a forma como que vocês irão conduzir esse manejo sanitário que é a vacinação dos animais aqui na fazenda. Porque a vacina sai do laboratório com total qualidade, mas quando chega aqui é papel da gente manter a qualidade dessa vacina. Como a gente faz isso? Prestando atenção em duas coisas principais. A conservação da vacina, de trazê-la da revenda para cá e no momento da aplicação. E o nosso papel aqui é trazer informação para vocês para facilitar a mão de obra. A gente evita acidente, evita desperdício de produto e assim a gente melhora o resultado que a gente traz dos produtos para a fazenda o patrão sai ganhando, fica satisfeito com a gente, fica satisfeito com o trabalho de vocês. Que isso para a gente é o mais importante. Saber que a gente saiu daqui e deixou uma informação que vocês irão utilizar no dia a dia que vai facilitar o trabalho de vocês. Esse é o nosso compromisso. Esse é o papel da Valer na Fazenda. Aqui na agropecuária Carne Vicentine, há mais de dois anos nós estabelecemos uma parceria firme com a fazenda, a parceria Fiel, onde hoje a propriedade, as duas propriedades da agropecuária Carne Vicentine utilizam 100% do protocolo sanitário em produtos Valer. E aí nós trouxemos ainda mais benefícios para a propriedade com o nosso protocolo Valer na Fazenda. É um programa da Vale de Retorno para a Propriedade Rural que faz com que a fazenda tenha vários benefícios ao utilizar os nossos produtos. Hoje nós entregamos aqui na propriedade uma farmácia para que eles possam organizar melhor os medicamentos da fazenda. Na farmácia tem o nosso contato para que a mão de obra da fazenda não tenha nenhuma dúvida. Além de na porta da farmacinha ter todo aquele protocolo de tratamento que o colaborador da fazenda pode analisar para poder aplicar o produto correto, na hora correta, na dose correta, tendo o melhor resultado e evitando prejuízo, ele também vai poder ter um local que ele sabe que quando ele precisou do medicamento, ali que vai estar, trazendo mais organização para a fazenda. A gente uniformiza toda a equipe de mão de obra da propriedade, trazendo até uma cara nova para a fazenda, né? Deixando a fazenda com um jeito mais bonito, mais organizado. É o jeito que a Valer gosta de colocar em todos os seus clientes. Além do mais, a gente estabelece um calendário de treinamentos durante todo o ano que é sempre associado à fase do ano que a fazenda está passando. Treinamento em cima de manejo de vacinas e vacinações, diagnóstico, prevenção e tratamento das principais doenças do gado de costa, do gado de leite, manejo do gado e curral e diversos outros temas. Além disso, a propriedade conta com acompanhamento rigoroso de um profissional Valer que vai garantir para a fazenda que ela vai ter o melhor resultado em cima dos produtos aplicados, porque esse suporte técnico vai orientar o produto correto na hora correta. E eu até deixo aqui a dica para o amigo pecuarista que está nos assistindo agora, que qualquer que seja a região do Brasil, procure um médico veterinário Valer. Nós hoje temos no Brasil uma das maiores e mais capacitadas equipes de técnicos para melhor atender você. E faça a experiência de ver o tanto de benefícios que a Valer pode levar para dentro da fazenda dos senhores. Hoje aqui na fazenda Lambari, da agropecuária Carne Vicentini, como a gente estava trabalhando com o lote de touros, tourinhos P.O., nós utilizamos na parte de endectocidas o nosso Ranger LA 3,5, unido ao Move, modificador orgânico da Valer. Usamos o Ranger LA 3,5, principalmente pelo fato desse gado permanecer na fazenda por um período um pouco maior, até o momento da venda, para a gente poder ter o benefício da alongação que o produto tem. Fazendo isso, o pecuarista vai ter mais tranquilidade para poder colocar o gado no pasto e ele ter todo aquele aproveitamento dessa oferta abundante de pastagem que se inicia com o período chuvoso. A boiada está bonita, pelo limpo, não tem carrapato, não aplica os vermifos, dá um resultado bom. Vocês puderam ver que quando a gente fez o Ranger LA 3,5, aplicação correta, com agitação antes, o produto não tem refluxo, o pecuarista não tem desperdício com isso, e assim a gente tem certeza que o gado vai ter todo aquele efeito que o produto proporciona. Muito mais barato para o pecuarista prevenir do que remediar. Muito mais barato e muito mais fácil para ele trabalhar assim. Já que o papel da Valeia é trazer informação e melhorar o dia a dia da fazenda, com certeza é muito melhor para a gente focar aqui dentro da propriedade a prevenção. Com relação às vacinas, o protocolo é completo também. Nós fizemos a nossa vacina antifebre aftosa e fizemos também a nossa vacina Polestar. A gente faz a Polestar em 100% do rebanho em todas as campanhas. Previne contra todas as clostridioses encontradas no nosso país, dando mais tranquilidade para o pecuarista também. Estamos em época de vacinação contra a febre aftosa. E a vacina de raiva também é obrigatória aqui no estado de Goiás para animais até um ano. Fizemos aqui também a raiva-céu, lógico que tomando todo aquele cuidado com a conservação da vacina, com o manejo na aplicação. Em Mosquecido usamos o brinco, o brinco B40. E o vermífrico limpa todos os carrapatos, não deixa de carrapato nenhum. E a boiada está excelente, está bonita. Nós que fazemos a parte de campo da empresa, a gente acredita que essa é a nossa principal função. Levar a informação para o homem do campo, para que isso facilite a rotina do trabalho, de quem realmente está lá com a mão na massa, para que isso potencialize os lucros do pecuarista e para que isso também faça com que os nossos produtos atinjam um resultado cada vez mais satisfatório. Bacana, né? Parabéns então a toda a equipe da agropecuária Carnio Vicentini. Por hoje o Valeu Valer vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro, verdadeira como você. A dica valer de hoje é para você, amigo pecuarista, que precisa de um produto com alta tecnologia, capaz de fazer a diferença no combate aos principais parasitas internos e externos dos bovinos. Vamos então falar do Ranger LA 3,5%, o concentrado perfeito. Quem está aqui comigo é o gerente de produtos da Valeu, Flávio Moraes. Ele que é responsável pelo Ranger LA 3,5%. Flávio, quais são os benefícios desse produto? É isso mesmo, Paulinha. São grandes os benefícios econômicos e produtivos que esse produto traz para você, pecuarista. Além disso, podemos destacar mais três. A concentração. Nossos testes clínicos comprovaram que 3,5% é a concentração ideal para prevenir e tratar os principais parasitas da pecuária brasileira. A segurança. É um produto que pode ser utilizado em qualquer categoria de sua propriedade. E, por último, a alta tecnologia de um veículo gel exclusivo que garante a liberação contínua da ivermectina e sua ação por muito mais tempo. É isso aí. Na hora da compra, o pecuarista ainda tem outros benefícios especiais e exclusivos, não é, Flávio? Com certeza. Nas principais lojas parceiras da Valeu em todo o Brasil, você encontrará dois kits promocionais exclusivos. O primeiro, o rende muito mais. Na compra de um frasco de Ranger LA 3,5% de 500ml, você ganha mais 10%. O segundo kit é o kit transporte. Na compra de 12 frascos de Ranger LA 3,5%, além dessa exclusiva caixa de transporte para equipamentos de vacina, você ainda ganha uma seringa de 50ml e mais três agulhas para uso em bovinos. Imperdível, hein? E você, pecuarista, já escolheu o seu kit preferido? Não? Então, leve os dois. Com certeza, você não vai se arrepender. Afinal, o Ranger LA 3,5% é o concentrado perfeito.